Se é para falar da virada cultural, o Ravi entende bem. Paulistano, nascido na zona leste da capital, ele participou de todas desde o início do evento em 2005. Já foram 10 edições. Essa oportunidade de ver várias coisas diferentes no mesmo dia, isso eu acho muito interessante. E eu pela ocupação do espaço público também, né? É o dia que as pessoas saem na rua, vão no centro, é o dia que você anda no centro à noite, né? E de público, o Ravi também passou para o outro lado, o palco. Ele tocou com dois grupos na virada de 2013 e gostou da experiência. Eu toquei com o grupo Batakerê, um espetáculo Ritmos e Danças, que é um grupo de danças populares. Toquei também na Galeria Olido, com o pessoal de São Miguel, do Movimento Popular de Arte. Assim como o Ravi, a grande maioria do público que assiste a virada mora na capital paulista. Cerca de 80% de acordo com o Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo. E não é só quem mora aqui em São Paulo que quer aproveitar tanta atração cultural junta. Cerca de 20% do público da virada vem de fora da cidade. Isso é mais ou menos um milhão de pessoas. Bruna e Paula são de Goiânia e vieram só para curtir as atrações. Bruna toca em um grupo de coco e quer aproveitar para ver shows desse estilo musical. Quando eu tenho a oportunidade de estar perto desses artistas, para mim é sempre uma alegria e a virada proporciona isso também. Então, estou na expectativa de poder experimentar isso de novo. Já a Paula está noiva e decidiu fazer uma despedida de solteiro diferente com as amigas. A gente quer fazer uma despedida cultural, conhecer outras manifestações culturais, né? Vamos atrás do coco, como a Bruna disse. A gente também quer assistir alguns shows, queremos ver o Lenine. E também ter contato com o teatro, com outras formas artísticas que não só a música. E aí E aí E aí E aí Obrigado.